Olá, amores! Hoje eu vim conversar com vocês assuntos, assim, muito tristes na minha vida, né? Contar minha história pra vocês, abrir meu coração. Não reparem o barulho, é por causa do ar-condicionado, não tem como desligar porque tá muito, muito quente. Eu tô aqui derretendo, tava, né? Porque tava fora do quarto, tava muito calor. Hoje eu vim contar, abrir meu livro, o livro da minha vida pra vocês, contar todas as minhas histórias pra vocês, tudo que aconteceu. Se eu não contar tudo, depois eu venho e gravo mais pra vocês, contando o restante. Mas eu vou tentar resumir o máximo. Às vezes, nós vemos blogueiras, youtubers, ou até outras pessoas aí fora, que a gente julga sem conhecer a história. Muitas pessoas não gostam de mim, pensando que, ou, sei lá, ou deve achar que eu sou patricinha, eu não sei, não sei que raiva que tem, mas tem muitas, até que no meio do YouTube, que não gostam de mim. Mas antes de julgarmos uma pessoa, por que não conhecermos a história delas antes de julgarmos? Então, eu vim abrir meu coração pra vocês. Se eu chorar, vocês não reparem, porque são coisas tristes mesmo que aconteceram comigo. Não toque pra mentir que quem me conhece sabe que é realidade, sabe que eu já passei por isso tudo mesmo. Então, vamos lá. Eu perdi meu pai com 3 anos de idade. Mas como minha mãe disse pra mim, meu pai não era bonzinho, bonzinho. Meu pai bebia muito, ele agredia minha mãe, batia na minha mãe. E ele não gostava de mim, porque ele queria ter um filho homem aí, como era menina. Então, ele não gostava de mim. E ele vivia bêbado, e ele pegava e me queimava com cigarro, porque bebia. Tava trêbado, sei lá o quê. Então, ele acabava me queimando com cigarro. Eu tenho várias cicatrizes de queimadura de cigarro aqui na minha perna. Nas minhas pernas, aliás. Graças a Deus que eu fui crescendo, mas as cicatrizes foram sumindo um pouquinho. Mas ainda tenho. E logo com 3 anos de idade, meu pai morreu. E daí minha mãe não tinha como criar. Minha mãe tem 3 filhas. Eu só do meio. Tem a Fabiola, que é a caçula. Eu, do meio. E tem a Sheila, que é a mais velha. Minha mãe não tinha como criar as 3 filhas sozinha. Então, ela colocou a Fabiola e eu no colégio interno. Era só de meninas. E a Sheila foi morar com minha tia, Tereza. Aí, quando eu fiz 5 anos de idade, minha mãe conheceu meu padrasto. Meu padrasto pediu pra ela tirar eu e a Fabiola do colégio interno. E assim formou uma família. Agradeço muito ao meu padrasto por isso. Sou muito grata por tudo que ele nos fez. Por tudo que ele criou. Só que a minha infância, eu não tive infância. Minha mãe trabalhava. Meu padrasto também. Só que meu padrasto nunca conseguia. Meu padrasto nunca ficava no emprego. Porque sempre mandavam ele embora. Então, ele nunca ficava fixo no emprego. Mas, no início, quando minha mãe foi morar com ele, ele tinha um emprego bom. Só que, em seguida, ele foi mandado embora. E aí, minha mãe começou a trabalhar na casa dos outros. Então, eu fiquei dos meus 3 anos até os 5 no colégio interno. E morrendo de saudade da minha mãe. Só havia minha mãe nas férias de dezembro ou no meu aniversário. Eu era doida pra morar com minha mãe de novo. Só que eu não podia. E aí, minha mãe foi conhecer meu padrasto e fomos morar com ele. Aí, meu padrasto foi morar embora. Minha mãe sempre foi batalhadora, sempre foi guerreira. Minha mãe foi trabalhar na casa dos outros. Casa de família. Aí, depois, minha mãe foi mandada embora. Minha mãe começou a vender doce na rua. Nunca tive vergonha da minha mãe. E no que ela foi vender doce na rua, muitas das vezes faltou coisas pra gente em casa. Não passei fome, mas passamos muito sufoco, muita dificuldade. Já teve o caso da minha mãe e meu padrasto fazendo biscate. Ele tava sem emprego. Meu padrasto fazendo biscate. Minha mãe vendendo doce na rua. E aí, quando minha mãe chegava em casa, que ela trazia coisas pra ir no mercado. Eu comprava um pão pra deixar no dia seguinte. Mas já teve casas de pedir minha mãe dinheiro pra comprar pão de manhã pra tomar café. Teve casas de minha mãe não ter aquele dinheiro no dia. Só que eu não voltasse. Me voltasse da rua. Então, antes das pessoas julgarem as outras, veja a história dela. Saiba antes de você falar que não gosta de uma pessoa. Antes de vocês abrirem a boca e falarem, ah, não gosto da fulana porque ela é metida, porque ela compra isso, porque ela compra aquilo, porque ela tá sempre comprando. Mas antes, saiba uma história da pessoa antes de vocês abrirem a boca pra julgar. Então, muitas das vezes eu não tive um pão de manhã pra tomar café. Eu tinha que esperar minha mãe ver se minha mãe tinha trabalhado, ver se minha mãe tinha vendido. Ver, sabe, muitas das vezes eu passei sufoco. De... Enquanto o dia que eu não tinha aula e a minha mãe não tinha uma mistura dentro de casa. Cansei de fazer uma farofinha com farinha e ovo e comia pra minha mãe poder comprar um arroz. Então, eu passei muito sufoco. Hoje em dia, se eu tenho as coisas, são mérito do meu trabalho. São mérito porque eu trabalho pra isso, meu esposo também trabalha pra isso, meu esposo também tem uma vida difícil também, a mãe dele também passou por dificuldades. Então, todas nós viemos de famílias humildes, de simplicidade. Meu esposo também não teve uma infância feliz também. Eu não tive uma infância de brincar, eu não sei andar de bicicleta, eu não sei nada. Quando eu ia pra casa minha, tinha que eu tentava aprender, mas as férias eram poucas, eram um mês de férias, então não tinha como eu ficar aprendendo a andar de bicicleta, essas coisas. Eu nunca tive uma bicicleta. Eu nunca tive brinquedos extraordinários, maravilhosos. Eu ia na casa das minhas amigas, minhas amigas tinham casinha de Barbie, tinha isso, tinha aquilo. E eu não tinha, mas mesmo assim eu nunca fiquei com inveja. Eu brincava com as bonecas delas, brincava com as coisinhas delas. Barbie, eu cansei de ter Barbie, eu agradeço muito dela, porque ela, quando chegava no final do ano, nem que fosse uma barbezinha do camelô, mas ela comprava pra mim. Então, só que da minha família, a família toda é muito humilde. A família da minha mãe, as irmãs, todo mundo muito humilde. Só que a minha tia Tereza era quem tinha a situação um pouquinho melhor do que as outras. Então, hoje em dia, eu gosto de fartura na mesa do Natal, porque minha tia Tereza, ela fazia uma mesa bonita, do jeito dela, mas chamava todo mundo pra ir pra lá, e nós passávamos o Natal na casa dela. Só que minha mãe mesmo, tadinha, ela nunca fez uma ceia na casa dela, ela não tinha condições pra aquilo. E aniversário, o que eu sei de passar é meu aniversário em branco, sabe? Minha mãe fazia um almoço, nem sempre eu tive bolo, nem sempre eu tive festas. A minha festa de 15 anos só foi feita porque meu padrasto, quando tava trabalhando, juntou com a mãe de um ex-namoradinho que eu tive, então aí eu ganhei as coisas, eu fiz as lembrancinhas no meu aniversário, aí a mãe do menino, a família dele deram bolo, tudo, aí meu padrasto ajudou um pouquinho. Foi por isso que eu tive festa, mas não foi o vestido que eu usei, foi um vestido de casamento. Agradeço muito porque pelo menos tive uma festinha, mas eu não tive uma vida de princesa, uma vida assim que... Eu tive uma casa boa, eu não tive uma casa boa. Minha mãe, meu padrasto, meu padrasto quando conheceu, minha mãe e meu padrasto tinha um quarto, um quintalzinho e um banheiro. O banheiro da casa que nós morávamos não era embolsado, era só aquele chão que era aquele negócio de passar cera, um chão, acho que era verde, nem lembro mais. E a casa era embolsada só, mas não era aquela casa orque linda, não tinha vidro no vasculhante, né, da janela. E era tudo integrado ali no mesmo ambiente, era um quarto pequeno. Dali tinha fogão, tinha um armário de cozinha, um guarda-roupa, e tinha cama, minha mãe e meu padrasto dormiam embaixo, na cama beliche, e eu e a Fabiola dormíamos em cima. Então a gente teve muita dificuldade, muita... Passamos por muita dificuldade. E eu, quando... Era mocinha pra ir pra igreja, arrumadinha, eu não tinha perfume pra usar. Minha mãe comprava o desodorantinho dela, e eu pedia, mas a minha mãe falava, minha mãe tadinha, ela deixava, mas era desodorantinho, era perfume. E aquilo ali, eu tinha... Sabe, eu não julgava minha mãe porque eu arrumia muito. Só que... Eu tinha vergonha não da casa que morava, mas eu tinha vergonha porque eu não tinha perfume pra passar. Eu tinha vergonha porque eu não tinha uma roupa legal pra usar. A roupa, minha mãe ganhava a roupa dos outros, e aí eu pegava as roupas que eu tinha gostado, e como eu sempre gostei de estilista, assim, eu sempre personalizava minhas roupas, sempre ganhava uma coisa, mudava. Cansei de pegar calça comprida e fazer de saia pra poder ir pra igreja. Cansei de mudar as coisas. Mas eu não tinha perfume. Eu já teve casa de nem pasta de dente, minha mãe não ter, sabe, não ter dinheiro ali pra comprar na hora. Então... Eu passei muito, muito, muito sufoco. Mas eu agradeço a Deus por todo o sufoco que eu passei, porque isso me fez me tornar uma pessoa mais grata. Eu sou grata a Deus por tudo que eu passei. Não tenho raiva, não tenho vergonha nenhuma de ter morado numa casinha bem humilde. Era no morro. Não tenho vergonha. Era no morro. E a casa não era bonita, era de telha. O quintal pra lavar louça não era um quintal coberto, não. Não tinha cobertura. Era um quintal descoberto. Minha mãe não tinha pia. Nem no banheiro, nem na cozinha. Então, pra lavar a louça, tinha que ir embaixo de chuva, com guarda-chuva pra lavar a louça no tanque. Lavar roupa. Minha mãe não tinha máquina. Até hoje minha mãe não tem máquina. Meu sonho é dar uma máquina de lavar roupa pra ela. E minha mãe hoje em dia, ela vendeu a casa que ela morava, essa casinha. E ela foi morar de aluguel. Meu sonho também é um dia poder dar uma casa pra ela. pra poder presentear ela por todo o sufoco que ela já passou. Minha mãe não tem condições legais no que eu possa. Às vezes eu ajudo ela. Mas o que eu queria mesmo era poder dar uma casa, uma máquina de lavar roupa, por tão guerreira que ela foi. E ela é. Mas depois eu fui morar com o pai da minha filha com 16 anos de idade. Daí eu terminei de perder minha juventude, porque eu tive minha filha, não me arrependo de ter minha filha. Só que aí a juventude se foi, né? Porque eu casei. E... Eu casei. Mas hoje em dia eu tento dar tudo pra minha filha. Não dei ainda tudo que eu queria dar pra ela. Mas eu tento dar tudo pra satisfazer aquela coisa que eu não tive. Eu sempre falo pra Nicole, Nicole, eu não tive nada do que você tem. As pessoas tinham celular, eu não tinha. As pessoas tinham computador, eu não tinha. Mas eu nunca levei aquilo ali como... Inveja, nunca. Pelo contrário, eu olhava e ficava assim, Nossa, Deus abençoe. Nunca levei aquilo pra mim. Poxa, fulano tem, eu não tenho. Não. Pelo contrário, hoje eu olho lá pro meu passado E eu fico assim, Nossa, como você vençou na vida, Fabiana? Como você evoluiu, como você cresceu? Hoje em dia... Sabe o que é que vocês terem um sapato? Vocês ganharem um sapato que é 37 e vocês calçam 35? Pois é. Eu cansei de usar o sapato assim. E eu cansei de pegar a roupa emprestada com as primas de consideração pra poder ir pra igreja que eu queria ir bonitinho. E todo mundo sabia que a Nicole não era meu. Porque minha mãe não tinha condições pra aquilo. E mesmo assim, eu nem ligava. Eu falava, ah, eu peguei emprestado, não é meu. Sabe? Porque sempre existiam pessoas pra alfinetar. E existiam. Ficavam assim, ah, tá de sapato novo, tá de roupinha nova. Que lindo. Porque a roupa mesmo só era no final do ano ou no aniversário. E mesmo assim, no aniversário, nem vou contar. Que não... Se eu não tinha nem bobo, quem diria a roupa. Então era mais no... E a minha tia que era mais de dar essas coisas assim. Então, no Natal que a gente ganhava roupa, um brinquedo e um sapato. Mas a maioria das roupas que eu tive na minha adolescência foram roupas doadas, roupas que os outros davam pra minha mãe. E sapatos também. Então eu morria de vergonha disso. Eu... Mesmo assim, eu sou muito grata por tudo. E hoje em dia, eu fico vendo pessoas, até que já conversaram comigo e falaram assim, ah, eu vou parar de gravar porque eu não tenho uma câmera. Ah, eu vou parar de gravar porque eu não tenho uma iluminação. Mas, sabe? Por que eu tenho uma iluminação hoje? Porque quando eu fui morar com o meu esposo, a gente morava de aluguel. O esposo... Eu tô casada hoje em dia, né? O pé dele, ele corre, não. A gente foi morar de aluguel. Assim que... Depois de um tempo de namoro. E... Depois, a gente queria comprar a nossa casa. Antes de comprar a nossa casa, a gente foi morar na casa da mãe dele pra sair do aluguel. Fomos morar na casa da mãe dele. Agradeço muito a minha sogra por tudo também. Só que também a gente passou um sufoco, porque quando ela ia trabalhar, a casa dela ficava fechada. E o meu quarto não tinha banheiro. Então, não tinha como ir no banheiro. Tinha que esperar ela chegar pra poder ir ao banheiro. E o quarto também, a gente não queria investir dinheiro ali, porque a gente tinha comprado a nossa casa. A gente tava pagando a construtora, pagando os documentos, pagando tudo da nossa casa. E a gente não queria investir dinheiro naquela... Naquele quarto, lá na casa da minha sogra, porque a gente tinha a nossa casa que a gente tinha comprado. Daí, o meu quarto não era embolsado. O quarto que a gente morava na casa da minha sogra. O chão era de cimento só. E a parede não era embolsada. Eu tenho alergia à poeira. Meu gosto, eu vivia ferido. E no início do canal aqui, vocês podem ver que tinha um pano cheio de florzinha atrás. Aquilo ali tinha dois panos. Dois lençóis que eu pegava o meu e colocava com preguinho um e depois o outro em cima pra esconder que a parede era só de tijolo. Que a parede era de tijolo. Tem amigas minhas que já foram lá e viram o que era. Era de tijolo e eu colocava dois lençóis. Um com umas florzinhas bem pequenininhas porque eu não tinha lençol todo branco. Eu colocava embaixo e o outro com umas flores maiores em cima pra poder esconder com o que era a parede. Pra poder fazer um fundo bonito pra vocês verem aqui nos vídeos. Então, isso não quer dizer nada. Se não tem uma câmera boa hoje em dia, eu tenho. Por mérito. Eu tenho por tudo que eu já passei. Eu tenho uma câmera porque eu passei muita coisa já na vida. Então, a vida é assim. A gente passa por sufoco e depois vai evoluindo. E agora vamos falar sobre outras coisas. Iluminação. Iluminação. Eu não tinha uma iluminação legal. Eu não tinha uma casa legal. Eu não tive nada. Hoje em dia eu posso falar que eu venci muito na vida. E eu creio que eu venci. E eu creio que ainda vou vencer muito mais. Hoje em dia, graças a Deus, eu não falo que minha casa é pequena. Não é uma casa grande. Não tem nada chique, não. Mas eu posso falar que eu tenho uma vida hoje em dia de princesa. Hoje em dia eu posso comprar minhas roupas. Hoje em dia eu posso comprar minhas sapatos. Hoje em dia eu posso comprar minhas maquiagens. Hoje em dia eu posso comprar perfume. Tudo que eu nunca tive. Condições de comprar antes. Tudo que eu nunca tive condições de comprar quando eu era adolescente. Então, hoje em dia eu posso falar que eu, graças a Deus, eu tenho uma vida muito abençoada. E eu me considero uma vida de princesa. Porque coisas que eu não tive. Então, tudo que eu tenho hoje em dia, eu sou grata. Sou feliz por tudo. E, às vezes, foi bom eu vim desabafar, porque às vezes vocês veem aí vídeos de comprinhas, vídeos de não sei o que, vídeos de não sei o que. Eu estou realizando sonhos que eu tive na minha vida. Sonhos que, hoje em dia, eu posso cumprir. Hoje em dia eu posso realizar as coisas que eu sonhei. Então, às vezes, não julguem não. Quando vocês verem. Tem um monte de youtubers aqui que não gostam de mim. E eu não vou falar quem é, porque isso daí não convém falar o nome das pessoas. Mas tem umas que não gostam de mim. Não sei por que motivo. Deve ser porque eu falo mesmo a realidade. Tínhamos um grupo mesmo de youtubers no WhatsApp. e aconteceram coisas. No início, eu não sabia configurar meu canal para começar a ganhar o dinheiro do YouTube. Pedi ajuda a uma. Não me ajudou. Fingiu que nem era com ela. Pedi depois a outra. Uma outra coisa. Ajuda. Uma foi para configurar o canal. Outra foi para... Uma coisa que eu achei legalzinha, que eu queria colocar no meu canal. A outra não me ajudou. Depois, agora, há pouco tempo, eu fui humilde. Eu mandei feliz Natal. Não me respondeu. Mandei feliz Ano Novo. Não me respondeu. Então, eu peguei e falei assim, se eu te fiz alguma coisa, me desculpa só que quem fez não foi eu. Mas eu pedi desculpa, porque isso aí quer dizer que eu estou sendo humilde. E pedi desculpa mesmo não tendo errado. Porque não fui eu que peguei e não quis ajudar ali, colocar aquele negócio. Todo mundo que me conhece, as meninas que estão indo no grupo, se elas me pedem uma música, eu vou lá e dou para elas. Se é introdução de vídeo, eu já mandei várias coisas para elas. Porque isso aí quer dizer ser humilde. Ser humilde não é você falar que mora num barraco. Ser humilde não é você falar que não tem condições. Ser humilde vem de caráter. Se fosse assim, eu era para ser maior ou maior caráter. Você pensa, ah, eu já passei sufoco, já passei dificuldade, eu não tinha as coisas. Aí hoje em dia, porque eu queria ser um pouquinho, eu vou pegar e vou deixar de ser humilde. Então, gente, acorde. Humildade vem daqui de dentro. Humildade não é falar que mora numa casa simples. Humildade não é falar que tenha nada, não. Humildade vem de caráter. Então, vejam o que vocês fazem. Hoje em dia, as pessoas estão lá em cima, lá no topo. Um dia pode ter uma queda. E aqueles que estavam lá embaixo, um dia pode estar lá no topo. Então, vamos ver. Então, vamos ver o nosso caráter. Vamos começar a ver o que a gente está fazendo de errado, o que a gente está fazendo de certo. E vamos tentar melhorar isso. Então, antes de me julgarem, antes de verem, ah, a Fabiana é mentira, a Fabiana gosta de comprar isso, a Fabiana tem uma câmera, a Fabiana é isso, a Fabiana é aquilo. Vejam a minha história antes de me julgar. Me conheçam melhor antes de apontar o dedo. Me conheçam melhor antes de falar as coisas sobre mim. Hoje em dia, se eu faço uma ceia legal, eu faço a minha ceia desde quando estava com o pai da minha filha. Lá atrás, há 16 anos atrás, eu gosto de fazer a minha ceia de Natal. Porque lá no meu passado, lá na minha infância, lá na minha adolescência, eu não tive essas coisas. Eu tive porque minha tia fazia, mas minha mãe não tinha condições. Então, se hoje em dia tem uma situaçãozinha um pouquinho melhor, é porque, graças a Deus, Deus me honrou para isso. Deus me abençoou. Deus tem me abençoado. Não porque eu tive uma juventude esplendorosa, não. Eu lutei para isso. Eu trabalho para isso. Entendeu? Então, mesmo assim, eu continuo falando quem precisar da minha ajuda, eu sempre vou ajudar. Porque a humildade é você reconhecer o que você passou e poder ajudar as pessoas. E não ver as costas para aquilo que você... aquilo que já passou pela tua vida, não. Então, a gente vê aí atrás da telinha, é uma coisa. Vários youtubers falando que são boazinhas, vários youtubers falando que são humildes, vários youtubers falando que são isso, que é aquilo, que já passou por necessidade. Então, vamos continuar sendo humildes. Se já foi humilde um dia, vamos continuar mostrando desde já. E tem... Todas as pessoas tinham que fazer igual eu. Mostrar a cara mesmo, pegar e mostrar a realidade, mostrar como que foi e mostrar como vai ser. Se um dia eu alcançar um nível maior no YouTube, eu sei lá onde, na minha vida, que eu continue sendo humilde, do mesmo jeito que eu fui lá no meu passado, reconhecer aquela Fabiana que passou necessidade lá no passado, daquela Fabiana que morou no barraco. Então, reconheçam. Muitas... Eu tenho vários youtubers que eu conheço que não me dão a mínima. Eu pego, chamo, não tenho um pingo de humildade, não tenho um pingo de humildade, eu mando mensagem no direct para várias, ninguém responde. Eu estou desabafando porque é chato essa situação. A pessoa, só porque tem um pouquinho de nível de inscritos a mais, a pessoa quer se engrandecer, quer parecer que é milionária, quer parecer que é aquilo. Gente, vamos reivindicar nossos conceitos, vamos reivindicar tudo o que a gente passou para chegar até aqui, para chegarmos a um nível melhor. Então, vamos ser humildes, gente. Vamos ser humildes. E eu vou falar uma coisa, de tudo... Isso aqui fica aqui preso na garganta, e eu tenho que falar. Mandei mensagem para algumas youtubers que eu ia mandar presentes para elas, não me responderam. E essas aí eu vou falar que são as... nível maior, nível maior que tem aqui no YouTube. Não me responderam, eu fiquei muito chateada com isso. Graças a Deus, não vou nas mandar presentes nenhum para ninguém, porque a pessoa não tem um pingo de humildade. E eu vou falar... As únicas pessoas até hoje que me responderam, e eu fico muito grata por elas, e mostraram que... são... pessoas que são humildes de caráter, têm um caráter maravilhoso. A primeira mesmo, que eu sempre elogio ela, é a Paloma Soares, que essa daí me responde sempre. sempre, 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 ela responde, tanto no direct, quanto no Instagram dela, aonde eu coloco a mensagem para ela, ela responde. Então essa é minha blogueira número um. E agora, das outras que já me responderam até hoje, que... de mensagens que eu coloquei para elas, a Nina Secret já me respondeu, uma mensagem que eu coloquei para ela, a Juliana Góes, também já me respondeu uma vez, e outra que me respondeu também, foi a Raca Minelli. Só. Só. Essas mostraram que elas realmente são... têm um caráter humilde, têm um caráter bom, então eu gostei delas, porque o restante para mim, sinceramente, fiquei muito chateada, porque muitas foi como eu falei para vocês, eu ia dar presentes, eu perguntei o que elas queriam, eu pedi para escolher, e nem responderam. e outras eu fui perguntar como se configurava o YouTube para começar a ganhar dinheiro. Nem aí. Então, é o que eu falei para vocês, humildade vem de caráter. Humildade não quer dizer que a pessoa já passou sufoco na vida, não quer dizer que a pessoa mora no barraco, não quer dizer que a pessoa tem uma casa simples, que a pessoa já passou fome, que a pessoa já... Humildade entrou. Humildade vem do coração, humildade vem de caráter. Então, gente, eu vim contar um pouco da minha história para vocês, e se vocês quiserem saber mais, me perguntem, deixam um recadinho de vocês aqui, se inscrevam aqui no canal, tá? E o que vocês quiserem saber, perguntem aí que eu venho e respondo para vocês. Agora, um grande beijo, eu vou ficando por aqui, tchau! Tchau!